Fala, bachareis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje iniciamos um novo quadro no canal com vídeos curtos, chamados Hoje na História, onde lembramos fatos marcantes ou curiosos da Fórmula 1 na data de gravação do vídeo. E hoje é dia 25 de maio de 2021 e há exatos 35 anos foi disputado o GP da Bélgica de 1986, disputado em Spa-Francorchamps. Foi a primeira corrida disputada após a morte de Hélio de Ângeles, que morreu 10 dias antes em consequência de um acidente sofrido em um teste da Brabham em Paul Ricard. Então o clima lá em Spa-Francorchamps não estava muito bom, inclusive os pilotos estavam pedindo por mudanças no regulamento da Fórmula 1, pedindo para deixar os carros um pouco mais lentos, lembrando que em 1986 foi o ano dos motores mais potentes e os carros mais rápidos da história da Fórmula 1. Na corrida, o Nelson Piquet marcou a pole position, mas abandonou com problemas no motor. E a vitória ficou com a outra Williams, de Nigel Mansell, que tinha partido da 5ª posição. A Ayrton Senna da Lotus foi o segundo e assumiu a liderança do campeonato àquela altura, com 25 pontos contra 23 de Proust e 18 de Mansell. E o Stefan Johansson com a Ferrari foi o terceiro colocado. Foi a 3ª vitória de Mansell na carreira, a 24ª da Williams e a 9ª do motor Honda. Então é isso, são realmente vídeos curtos, apenas para a gente relembrar alguns fatos marcantes. Então esse foi o primeiro hoje na história aqui do canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu comentário. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado a todos, até o próximo e tchau.